Bom, gente, é o seguinte, cá estamos novamente pra mais um episódio de BloxFood. Cara, eu ainda tô olhando pra cá, né, mano? Mas, assim, a gente vai... Mano, eu tô bem feliz e bem empolgado pelo feedback, por, né, pela gente ter voltado aí, né? E, cara, tô bem, bem, bem feliz. E olha aqui quem está de novo, ele mesmo, com o buquinha. Ó, ó, e não brinca que eu te derroto. Você não aguenta. Ih, você não aguenta. Ih, Nico. Ah, isso aqui é pra brigar cedo? Ah, tá vendo, tá vendo. Não, só foi um gostinho. Você já upou essa Dragon Cocô aí sua? Nada. Pra não falar que foi nada, eu peguei três maestrias. Nossa, bastante, hein? É? Tem que respeitar. Ai, ai, bom, Nicolas. Mas, mano, o negócio é o seguinte, né? A gente teve nossa batalha aí, foi bem legal, bem... Se eu pôr alguma coisa, que leva que você tá... É, dois mil duzentos e vinte e dois. Quatro patinhos na lagoa? Quatro patinhos na lagoa. E, bom, Nicolas, eu tô aqui pra... Te fazer algumas perguntas. Ah, me faça trinta. Te fazer trinta? É, trinta perguntas. O senhor, por acaso... Todavia, porém... Porém, todavia... O senhor sabe como desperta a Foenix? Sinceramente, não faço a mínima ideia. Eu... Olha, vamos explicar. Eu já cheguei lá pra tentar fazer a missão, só quando cheguei lá tava bloqueado. Eu desisti. Olha, pelo que eu entendi, existe... Tipo assim, eu não vi nada isso aqui olhando sobre o jogo. Eu sei que tem como a gente... Tipo assim, pelo que eu entendi, a gente vai ter que desbloquear uma opção lá na ride, né? Desbloquear uma opção na ride? É, porque, tipo assim, ó. Se liga aqui, ó. Se liga aqui, vem cá. Vem aqui no portalzinho aqui. Eu... Siga meus bons, siga meus bons. Eu acho que faz tempo que tu não faz ride, porque pra não ter visto isso, ó... Se você vem aqui e fala com esse cara, agora tem... Você clica em conversar, aparece duas opções. Fechado e normal. Se você clica em fechado, fala assim, você não fez nada por nós cientistas. Então, aí foi isso. Aí eu desisti. Mas então, ó... Pra... Pra... Pra, tipo assim... É... Eu sei que tem outras missões aí, tipo assim, algumas coisas que você tem que fazer, né? Pra poder liberar. Eu confesso que eu tô bem ansioso pra poder chegar nesse ponto, né? Vamos ver como é que eu vou fazer... Em toda essa questão maravilhinda. Mas, Nicolas, o que eu tô aqui é pra poder testar uma coisitinha. Hum... Eu não sei se isso é verdade, mas... Me falaram que... A Buda não despertada está melhor do que despertada. Será que isso é verídico? Eu escutei isso, mas não sabia se era verdade. Eu já não sei. Então, hoje nós vamos testar, porque, mano... Isso é uma coisa que serve pro bem das pessoas. Cara, eu ainda não me acostumei com a tradução que eles colocaram no Blox Fruit, né? Ainda, na verdade. Que tradução? Tipo assim, eles arrumaram a tradução do Blox Fruit, né? Tipo assim, porque... Não sei se você sabe, antes não era inteiramente traduzido. Agora, tá praticamente 100% traduzido. E, tipo assim, tanto que... O meu ataque aqui, ó. 12 tapas aquáticos. Vórtice pressurizado. Grande lança marítima. Aí, tipo assim, a barabara, que é a fruta do bug, ela tá como fruta dos cortes. Bom, mas, ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou vir aqui agora no Fruit Dealer. Será que tem alguma fruta legal aqui à venda? Deixa eu ver. Falta 5 minutos, eu acho, pra atualizar, né? Falta, falta, falta. Mas, ó, eu vou pegar a Buda aqui. E vamos lá, Nicolas. Eu preciso extremamente de você agora. Primeiramente, a gente vai fazer o teste de dano. O que que eu quero que você faça? Você tem... Eu não vou ativar nada. Vou ficar do jeito que eu tô. Você tem o negócio do combo ali do lado ativado, certo? Certo. Você vai me dar um dano com uma habilidade. E você vai falar quanto de dano vai dar. Vai aparecer bem grande aí pra você. Então, você me fala. Vai lá. Tem um haki ou com haki? Tanto faz. Depois você só usa ou faz do mesmo jeito. Ó, vou dar sem haki. É 884. 884. Ok, vamos lá. Agora, o que que eu vou fazer? A gente precisa encontrar o elefantinho, que é esse aqui. E a gente vai vir aqui. Vou conversar com ele. E vou deixar o meu Z não despertado. Vamos lá. Agora eu vou vir aqui fora. E pronto. Quanto que você tinha me dado? 864, certo? Não, 885. Ah, 885. Ok. Então, vai lá. Me dá o soco. 1.900... Não, 1.094. Ok. Ainda a questão do dano. Vamos dizer que tá, né? Tá... A despertada tá vencendo, certo? Tá favorável pra despertada. Agora, o que eu quero ver é derrotando um NPC. Porque, tipo assim, uma coisa que eu quero ver... Peraí, deixa eu ver. Ó, vou te dar um tapa. Vê se vai dar mais dano. Vou te dar sem nada. É... Vamos lá. 1.807. Com ela sem estar despertada. 1.807? É, 1.807. Um soquinho meu. Seu soquinho tá fraco, hein? Calma aí, João. Ah, não. É porque eu tô de Buda, né? Vamos lá. Vai. É. 1.807. Vamos ver se o dano vai mudar alguma coisa. Vem cá. Uh, tô aqui. 1.807. Não mudou absolutamente nada. Então, por enquanto, a despertada ainda tá ganhando. A despertada tá ganhando porque ela tá absorvendo mais dano. Agora, uma coisa que eu quero testar é... Me bata. Vamos ver se você vai conseguir bater com certa... Ah, as duas você conseguiu bater com certa facilidade. Eu vou testar de novo. Vou pegar esses NPCs aqui do lado. Que eles aqui já estão do ladinho. Já a gente consegue testar. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Ó. Tá. Ele tá conseguindo tirar a minha vida. Ok. Ele tá tirando a minha vida de uma certa... Ó. Eu fiquei com o Bando ele aqui. Ele aparentemente não conseguiu me acertar. Vamos ver. Ó. Fiquei com o Bando. Fiquei com o Bando aqui. Ele me acertou duas vezes pelo que eu vi. Agora, eu vou testar ela sem estar despertada. E vamos lá. Mas falaram qual foi o requisito que melhorou? A Buda não... Não, só falaram. João usa fruta a Buda sem estar despertada que ela tá melhor. Então, tipo assim, eu tô vindo aqui ver. Ah. Vamos lá. Tu levou algum hit? Levou um, não foi? Levei um. Ó. Mas é uma coisa engraçada. Porque, tipo assim... Eu só levei um... Né? É meio relativo. Pra mim, aparentemente, tá a mesma coisa. Só que parece que com essa Buda aqui, a gente não tá tão grande. Tá vendo isso? Aham. Então, tipo assim, parece que eu consigo me locomover melhor, entendeu? Mas será que, vamos supor, se nós dois sairmos no soco aqui, será que qual tem vantagem? Você acha que ia até morrer. Ó, só que primeiro vamos comparar aqui a minha altura, ó. Eu bato com a cabeça aqui certinho nesse palanque. Então, você quer só se bater? É, só se bater. Pera aí. Só isso no soco. Deixa eu esperar a sua vida recuperar, então. Fica pra recuperar mais rápido. Vai. Tá cheia? Tá cheia, tá cheia. Vai. 3, 2, 1 e... Valendo. Caraca. Calma aí, relaxa, pão. Nem deu pro gosto. Uai. Você quis brigar até o supapo? Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá mudar. Pera. Não sou quando dá muito certo, não. Vamos lá de novo. Eu quero ver minha altura agora. Eu acho que vai estar o dobro. Você vai estar aqui, olha, nessa primeira janela. Ah, não. Olha a diferença, ó. É, é o dobro do tamanho praticamente, hein. Tá, vamos brigar agora? Vamos. Vai. 3, 2, 1 e... Valendo. Ei, pera aí. PVP desativado. Perdão. Desculpa. Tá, vai. 3, 2, 1 e... Valendo. Olha, eu entendi qual que é. Ok. Até agora eu não entendi. Com a fruta despertada, é tipo assim, eu tomei muito mais dano do que você. Tipo assim, da outra vez, você só conseguiu me dar um ataque. Agora, tipo, você me deu um combo. Você, tipo, tirou 5 mil de vida de mim. Então, tipo assim, o fato da Buda não despertada estar menor, você consegue se locomover mais fácil. Será que é só realmente pelo tamanho? Eu acredito que sim. Cada vez mais interessante. Eu acho que é isso. E olha, tipo assim, pelo que eu tô vendo, realmente tá fazendo sentido. O que que é interessante a gente fazer agora? Dá pra gente ir lá na última ilha. Que na última ilha eu já tentei usar pra derrotar aí os... Os... NPC, eu já dei uma farmadinha. Então, tipo assim, já dá pra gente dar... Dar uma tchuteada, ver como é que tá o negócio lá. Calma aí. Ó. Vamos de dar. Ele vem de dar na boca aqui, Nicolino. Tá aqui. Você já derrotou o... Já fez alguma coisa nessa última ilha, já? Ah, além de andar, não. Eu sei que tem algumas coisas aí que nem eu conheço direito. Já foi na Ilha Secreta? Ilha Secreta, não. Eu vi esse negócio, mas não entendi muito bem, não. Ai, Nicolás, você é uma vergonha da profissão. Então, é, eu vou. Só não vou hoje. Tá, então eu vou ficar esperando aí. Tá, vamos ver agora. Eu vou me transformar. Nossa, Nicolás, tá bem melhor. Pior que... Ele também que não tá acertando nada. Então, se eu combo rapidinho... Ele não consegue me acertar, ó. É, realmente, Nicolás, tá bem melhor. Tipo assim, eu que utilizei por um tempo a outra aqui pra poder farmar, é, um pouquinho, eu sei que a Buda, assim, tá despertada, tá bem melhor. Não é pela questão do dano, e sim pela questão de que você tá... Você se movimenta muito mais rápido. Ai, triste. F, Buda. Buda despertada, né? Então, realmente, vocês estão certos. Olha, pelo que eu vi, é isso, tá? E eu acredito que realmente vale a pena não despertar essa fruta. Porque, né, assim... Olha isso, tipo assim, eu tô usando o hack da observação agora, porque antes eu não tava usando. E, tipo assim, meu, tá muito fácil. Eu juro pra você que dá pra farmar aqui por um bom tempo até. Mas, tipo, você gasta muito o hack da observação? Não, tipo assim... Ou é pra que eu... Dependendo, tem carinha que nem me acerta. Ah, então tá bom. Não, de fato, velho, tá aprovado. A Buda, sem estar despertada, tá melhor do que estar despertada. Não desperte a Buda, mano, se você, né... Assim, obviamente, se você quer despertar, mas não use ela mais como uma prioridade, a Bruda sem... A Bruda. A Buda, sem estar despertada, ela tá melhor. Então, tá decretado aí, velho. Faça você, faça o teste. Se você tem algo a mais pra complementar sobre a Buda, comenta aí. Mas é isso, família. Deixa aquele like, tamo junto. E tchau!